Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês o que tem acontecido com o grupo de idol, né, gente? Porque a gente sabe que tem muita coisa acontecendo com elas recentemente. Gente, muitas quatro vezes a gente vai fazer um compilado de tudo que aconteceu nessas últimas semanas com o de idol, que não foi pouca coisa. Agora a gente vai começar falando do suposto plágio que elas sofreram com a música Lion. Se vocês não sabem, Lion foi escrita, né? Tipo, quando elas estavam participando do Quindon, elas fizeram todo o processo criativo em frente às câmeras, então a gente pôde acompanhar tudo o que elas fizeram, desde escolha de figurina até escolha de linhas, até tudo. Como é que foi o processo criativo desse grupo que é tão maravilhoso e que tem mulheres tão fortes, que tem controle criativo, coisa que pouquíssimas mulheres dessa indústria tem. Amo! E a gente conseguiu ver direitinho, tipo, tanto que elas se esforçaram pra fazer a música Lion, surgiu o conceito, os figurinos, tudo. E a gente tá sabendo também que tem esse novo reality show, o Produce da China, o Idol Produce, né? O Youth With You. Que tem até a Lisa aí no elenco como mentor e tal. E, cara, as meninas fizeram uma música lá chamada Lion também, as meninas que são as trainees agora que estão nessa fase já de live stages nesse reality show, no Produce da China. E, assim, surgiram controvérsias de que não só o nome da música, como a estética também do figurino. A estética, o figurino, o conceito, até partes da letra teriam dizes que são muito, 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 muito parecidas com Lion e o Diário. Realmente é mesmo. Realmente são. Mas, assim, em termos de sonoridade, as músicas não poderiam ser mais diferentes. Elas não têm nada uma com a outra. E, sonoricamente, você não consegue fazer a conexão de que seria um plágio. É mais por causa de tudo que está em volta. Pelo conceito em geral da música, da apresentação. E isso já surgiu uma controvérsia gigantesca entre os fãs de Idol, que foram, inclusive, nos canais que tomam as performances de Youth With You, e comentaram vários, vai ser de vários comentários sobre isso. Inclusive, o reality show tem apagado vários comentários que tem falado sobre isso. Acho que mais para abafar o caso e a galera não ficar lendo isso repetidamente. Cara, a gente já se posicionou aqui falando de várias controvérsias envolvendo plágio na indústria do K-pop. A gente tem um posicionamento um pouco mais de, tipo, avaliar a situação de fora. Nem tudo é tão simples assim. Nem tudo pode ser considerado plágio assim. Eu acho que a gente está querendo trazer mais esse questionamento aí para vocês. O que vocês acham? Exatamente. Assistam as duas performances. Assistam a performance de Lion e a performance de Lion. Os dois Lions. E vejam por si só se você, o que você acha? A gente costuma falar que é muito difícil coisas não terem similaridades no mundo, onde tem um bilhão de obras feitas ao longo da história do mundo, entendeu? Obras literárias, musicais e afins. Mas, então, a gente quer saber a opinião de vocês. Vocês acham que foi um plágio? Comenta aqui embaixo. Falando de plágio, gente, outra controvérsia que saiu aí também foi do novo reality show da Big Hit junto com a CJNM. Junto com a Eminem. E um projeto novo seria de trazer novos artistas, encontrar novos artistas. E esse projeto se chamaria Island. Sim. Que, por sinal, é o nome da mesma turnê, que seria a primeira grande turnê do Idol. Island, que é uma mistura de Idol com Neverland, que é o nome do fandom das meninas. Exatamente. Inclusive, Island foi o nome cotado pra ser o nome do fandom do diário. E, assim, acabou que a turnê, obviamente, teve que ser adiada por motivos de pandemia, né? Tá todo mundo sabendo aí no mundo, vivendo a quarentena em casa, espero. Fica em casa. E os fãs ficaram meio que putos, assim, porque agora é o mesmo nome que era da turnê das meninas, vai ser o nome desse novo reality show. Exatamente. E a Cube não se pronunciou em nenhum dos dois casos. Os fãs pediram pra Cube se pronunciar e a Cube não disse nada. Provavelmente, porque provavelmente deve querer abafar o primeiro caso, não deve querer falar muito sobre isso. E o segundo caso, talvez a explicação esteja na nossa cara. Sim. Porque, se você for olhar na turnê, no banner da turnê das meninas e no banner do reality show, todos têm o CJNM, que é a Mnet. Ou seja, o nome Island provavelmente está nos direitos da Mnet. Então, já que não vai ser usado pra turnê das meninas, que seja usado em outro programa. Exatamente. Então, assim, esse já é um caso mais, assim, tá, poderia ter sido evitado, mas já que é uma coisa que, judicialmente, a CJNM, que tem os direitos desse nome, não dá pra gente fazer muita coisa a respeito, entendeu? Exatamente. Aquela coisa, não é ideal, mas acontece e eles têm o direito de usar, infelizmente, o que eles, né, pra eles bem entenderem esse nome. Continuando com controvérsia, a gente vai falar agora de lives. Se você não sabe, a gente faz lives toda quarta-feira aqui nesse canal. Quartas com batizas. Não perca, é muito legal. Amamos lives. Eu acho que todo mundo que é artista, ou que tem, assim, fãs ou viewers, ou contato direto com alguma pessoa que consome o seu conteúdo ou o seu produto, sabe o tanto que é gostosa essa troca, né? Exatamente. É você, tipo, ler o comentário dos seus fãs e responder. É muito legal você ter essa interação com os seus fãs, é muito bom. E os nossos idols fazem diretos lives, às vezes, em conjunto, lives solos, pra, tipo assim, nos v-lives, né, pra interagir com os seus fãs, pra interagir com o fandom e tal. E a Sudin tava numa live há pouquíssimo tempo atrás, fazendo o que as idols sempre fazem, lendo nossos comentários, interagindo com a gente e afins. Exato. Só que ela foi surpreendida com um comentário muito infeliz no meio da live dela. Ela começou a ler o comentário super na inocência, porque o comentário falava, ah, tem alguma coisa no seu rosto. E ela começou a ler animada achando que era um fã. Só que você percebe claramente na expressão dela, quando ela termina de ler e percebe que... Era um comentário de ódio. Era um comentário de ódio pra dizer que ela era feia. Tipo, deu uma coisa no seu rosto, amada, não sei o que, não sei o que, feiura. Tipo, mais ou menos assim, parafraseando o que você tava escrito. É. Cara, ela ficou tão desconcertada de ter... Tipo assim, porque a gente às vezes vê numa live uns comentáriozinhos de ódio, só que a gente acaba conseguindo ignorar. Só que quando você é surpreendida, comendida por um comentário que você... Você chega a ler. Chega a ler ao vivo e depois você, tipo, meio que passa esse carão de ver que na verdade era um comentário de ódio e você tava dando biscoito pra aquilo, é muito vergonhoso, ela ficou totalmente desconcertada. A live acabou logo em seguida. Foi uma coisa horrível. Então, tipo assim, velho, o que me faz pensar que, tipo assim, se você não gosta de um artista, se você não gosta de uma pessoa, por que você tá ali consumindo, tipo, o conteúdo dele? Você tá na live dela, perdendo tempo da sua vida na live de uma pessoa que você não gosta. Que não te faz bem, que você não admira. Não faz sentido pra mim, não entra na minha cabeça. Não, quando vai entrar isso na minha cabeça, eu não consigo entender. E obviamente isso foi uma coisa que chocou, tanto que eles levantaram a hashtag pra Sudinho, o We Love o Sudinho, obviamente, no Twitter, pra dar apoio pra ela, né? Sim, dizendo o tanto que ela é maravilhosa, o tanto que a gente ama ela. Que ela é, né? E ela é maravilhosa e nós amamos ela. Então, assim, foi muito triste de ver isso, né? E continuando falando em live, nós temos, inclusive, a live da nossa maquinê. A Chua também, recentemente, depois da live do Sudinho, veio ao vivo também pra conversar com os fãs. E respondeu os haters, né? Exatamente. Porque a gente sabe como a Chua, ela é afrontosa mesmo. Eu acho que ela não deixa ninguém passar por cima dela, porque ela chegou com muita batalha, ela é estrangeira, ela sabe de todas as limitações dela. E ela é uma menina muito forte, ela não deixa ninguém passar por cima dela, ela é afrontosa. A gente tem vários compilados da Chua, tipo, esquecendo de usar, tipo, a linguagem formal no coreano com as pessoas. Porque ela é, tem uma personalidade muito forte. Isso é muito bom de saber que mesmo ela sendo a mais nova, ela é essa rocha dentro do grupo, sabe? Exatamente. E no meio da live dela, a mesma pessoa veio fazer comentários de ódio na live dela também. E ela foi muito afrontosa. E a gente vai deixar o vídeo aqui pra vocês do que ela respondeu. A gente vai deixar para vocês, tipo, Suzy, Suzy 언니, Suzy 언니, Mixt 6oo? Suzy, Suzy 언니, Suzy 언니, Suzy 언니, Suzy, Suzy, Azte. Suzy. Suzy, Suzy, Azte interromiçó? Suzy, Suzy, Suzy. Suzy, Suzy 언니, Suzy. Suzy. Suzy, Suzy 언니, Suzy. Quando eu vejo meu coração, meu coração é muito frio Na última vez, a Suzy e a minha irmã Eu acho muito frio A minha irmã é muito frio A minha irmã é muito frio Eu não me vejo Sim Sim Daí eu vou voltar passado muita coisa na vida dela, ter largado tudo tão novo, vindo do lado de Taiwan pra ficar, né? Do outro país, sabe? Um país onde não é o dela, é uma língua que não é a dela, então ela passou por muito perrengue e isso acabou fortalecendo ela. Mas é muito bonito de ver o jeito como ela defende os membros dela. E como ela não tem vergonha de se expor, porque a Idols tem muita vergonha de se expor, né? Exato. Expor um lado não perfeito e não ideal. Exatamente. E ela defende muito, ela fala da Sudinha, ela defende as membros, ela defende os amigos dela e ela ainda fala, tipo assim, sobre os amigos dela e familiares dela que poderiam estar vendo isso, sabe? E ela fala, tipo assim, vaza daqui, o que você tá fazendo aqui? Você tá acabando com toda a vibe. É? Porque é isso que um troll faz quando ele entra na live de alguém. Ele acaba com a vibe. Ele acaba com a vibe. Eu não consigo entender, tipo, eu nunca consumiria conteúdo de uma pessoa que eu não gosto não de mim. Muito menos é uma live de uma pessoa pra ficar mandando comentário. Pra quê? Você não tem nada melhor pra fazer? Gente, pelo amor de Deus, vai ver a live de uma pessoa que você gosta, vai ver uma série, vai maratonar, vai ler um livro. Exatamente. Sim, vai fazer uma coisa produtiva da sua vida, ao invés de ficar indo na live dos outros que você não gosta pra mandar ódio. E é por isso que a gente, tipo assim, já levou ódio também falando disso sobre saúde mental e tal. Pessoas, às vezes, não entendem os nossos conteúdos, mas é muito assim, porque a gente tem que reiterar isso bastante, tipo, não é brincadeira, saúde mental é uma coisa séria. Não adianta falar, ah, mas é delicado não falar disso. Não é delicado, é o mal do século. É o mal do século. Ela tem que falar sobre isso, tem que parar de ser tabu. A gente tem que desistificar isso, tem que parar de ser tabu. Depressão, ansiedade. Pra continuar sendo delicada enquanto a gente não falar. Todas essas doenças precisam ser tratadas como que elas são. Normais. Doenças. Doenças, entendeu? O normal é o sentido que todo mundo tá suscetível a isso. Exatamente. Tem que parar de ser tabu. A gente tem que falar sobre isso. A gente precisa falar sobre saúde mental. É necessário. Tem que parar de ser motivo de vergonha que fulano de tal faz isso, faz aquilo por causa de alguma doença mental, porque... Aí é vergonha. Não é vergonha. Não é vergonha. Você está com uma doença. Mesmo com a pessoa que tem câncer, outra que tem um problema de coração. Não é vergonha. Não é vergonha. Enfim, gente. Tirem suas próprias conclusões sobre os plágios. O que vocês acham desse nosso posicionamento sobre doença mental? Comenta aqui embaixo e, sabe, se você é do fêndone de AIDS, vai mandar muito amor pra elas, porque elas merecem, cara. E elas tão passando uma barra. Porque eu acho que aquela coisa, todo grupo que chega na proeminência e que chega nas grandes ligas ali do K-pop, passa por isso. Passa por isso. Não tem como, porque tem muita gente ruim no mundo, né, gente? E quanto mais famosa você tá, mais na boca do povo você tá, então isso vai acontecer mesmo. E tem AIDS que são mais afetados por isso. Então a gente tem que tomar cuidado não só AIDS, com as pessoas. Com seres humanos, né? Pessoas. Como diria o Boca Rosa, somos todos seres humanos. Exatamente. E uma coisa que não afeta um ser humano, afeta o outro. Ai, mas é um comentário tão simples. Não importa. Você não sabe a história dessa pessoa. Você não sabe o que ela já passou. Você não sabe se isso é uma coisa que... Um gatilho. É. Então, assim, gente, é isso. Cuidado. Mais amor, por favor. Tsunami de amor. Tsunami de amor. Sempre. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. E é isso, gente. Manda pra todos os Neverlanders aí. E é isso. É isso. A gente ama vocês. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.